Somos a TV da Família Paraibana. Os nossos valores são claros para os nossos telespectadores. Somos ousados, mas com responsabilidade. Nosso compromisso é com a qualidade, com foco no resultado e respeito nas relações. Segundo a pesquisa brasileira de mídia, a TV é o meio de comunicação mais acessado no Brasil. Quase 90% dos brasileiros se informam pela televisão. 63% deles tem na TV o principal meio de informação. Ainda de acordo com a pesquisa, a segunda emissora mais vista é o SBT. E para levar o nosso conteúdo com responsabilidade para você, que confia na nossa marca, nós não poupamos esforços. E mais uma vez viajamos. Saímos aqui de João Pessoa e é aqui em São Paulo. Lugar que é considerado o coração do Brasil, onde nós viemos consolidar alianças, como é o caso do SBT. Nós somos há 26 anos a TV mais feliz do Brasil, na Paraíba. Lugando mais um período de 5 anos de contrato, o que nos engrandece muito, nos deixa muito felizes, porque a gente sabe que a nossa marca está sendo tratada com muito carinho em todo o estado, na região de João Pessoa, onde a gente tem uma audiência importante, relevante, onde a gente tem uma preocupação com a criação de conteúdo local para atender essa expectativa do telespectador dessa região. E a gente sabe que é uma emissora muito preocupada em fazer os investimentos necessários para que a gente ocupe sempre um espaço de destaque local. Então é muito bom poder contar com a emissora e termos feito essa renovação de contrato. Nosso jornalismo é forte. A nossa marca é a credibilidade. A jornalista que conquistou o país através da tela da TV Tambaú fala com carinho da emissora. A Tambaú sempre refletiu muito a cultura paraibana, a família paraibana, a sociedade paraibana. Então acho que a cara da Paraíba está na TV Tambaú. E eu me orgulho muito de ter sido parte e ainda fazer parte, de certa forma, da história da TV Tambaú. E a minha porta de entrada para a rede nacional foi a TV Tambaú. Então assim, eu tenho uma relação de muito amor e muita gratidão com a TV Tambaú. Eu sempre admirei muito o jornalismo do SBT, sempre tive o jornalismo do SBT como referência, uma grande referência. E de repente eu estou aqui nos estúdios do SBT Brasil, o principal telejornal, o segundo maior telejornal. É a Tambaú de sempre que você já conhece, mas agora repleta de novidades. Hoje a gente está renovando essa TV e está trazendo para o telespectador um conteúdo relevante, né? Dando vez e voz ao povo paraibano. Então não tenho dúvida que ele vai se identificar com essa nova programação da TV Tambaú. Nós fizemos uma pesquisa qualitativa e aí as pessoas apontaram o que gostariam de ver, quais as novidades. E levando em consideração o gosto do povo paraibano, a gente pensou, contratou uma equipe que pensou em estúdios, pensou em novos programas. Foi um mês bastante intenso, né? De muita obra, muita correria, mas assim, tudo pensado com muito carinho para o telespectador que está em casa. São os maiores cenários, os mais modernos, os mais bonitos. A gente com certeza está afirmando isso porque realmente o telespectador que está em casa vai ver de pertinho. As arquitetas que pensaram junto com a gente esse projeto, elas conseguiram tirar da gente a essência do que a gente queria. Então assim, o nosso conteúdo está muito atralado ao cenário. Então assim, vai ter cenário mais aconchegante que quem está em casa vai se sentir realmente em casa, abraçado por nós. Como também cenários mais clean, mais modernos, que também é a nossa proposta, né? Então assim, foi tudo preparado com muito zelo, desde a iluminação, a cenografia, a móveis. Então assim, quem está em casa realmente vai receber um presente. O nosso time já está montado, estamos prontos. E para nós o importante mesmo é estar lado a lado com o nosso telespectador. Eu acho que agora o time está em campo, o jogo tem que ser jogado, deixou de jogar parado para jogar de forma ativa. E eu acho que esse é o importante, quer dizer, entender a importância da concorrência, entender que a rede Tambaú de Comunicação veio para marcar, ocupar o seu espaço, mas que fundamentalmente o grande beneficiário de tudo isso é o povo da Paraíba, que vai ter a disposição, quer dizer, mais oportunidade de tanto de se divertir, de ter informação e o que é mais importante, quer dizer, isso contribui para o crescimento da sociedade. Você que já fez reforma em casa, sabe que o processo não é fácil. Os estúdios da TV Tambaú passaram por mudanças e a nossa intenção é arrumar a casa da melhor forma para você. E está tudo pronto, minha Paraíba linda, muito boa tarde para todos vocês. A partir de agora, a nossa família, a família Tambaú, vai encontrar a sua. Pois é, estamos chegando na sua casa para te dar um presentão. São os nossos novos programas. E para começar, anotem aí, porque o negócio vai bombar aqui, viu? Esta é a nossa primeira estreia. Todo sábado, a partir do meio de meia, a hora de alegria, de música, de diversão, é a hora de quê? Tambaú é show, minha gente! Simbora! Nosso mundo é narrado, minha gente, sejam bem-vindos à nossa casa. Olha só o nosso cenário, que povo lindo, que povo maravilhoso, o cenário está lindo. É para vocês isso aqui, conceito com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. Toda a nossa equipe, direção, produção, é dia de festa, é dia de alegria, né? Simbora! Levante a mão, levante a mão, levante a mão, joga a mão pro céu em ti. Levanta aí você de casa e vem comigo, porque o clima está gostoso. Cheguei chegando, bagunçando as honras todas. Bora bagunçar comigo esse negócio? Afinal de contas, final de semana, sabadão. E a gente vai estar aqui assim, ó, sempre, juntinho, 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 com muita música, muita festa, alegria, né? O Tambaú é show traz assim, essa alegria. Deu pra sentir? A partir de agora, você vem até comigo. É, com toda a equipe da TV Tambaú, que tá aqui. Só uma vez, então simbora nessa bagaça, botar pra quebrar esse negócio que tá bom demais, viu? A gente tá aí, alegria pro seu sábado, né? Brincadeiras, entrevistas, bandas, DJs. Ui, bom demais, viu? E claro, né? Você do outro lado, porque você é a ração maior disso aqui tudo, viu? Então, ó, você chega pra gente que hoje o programa de lançamento é mais que especial. As nossas atrações, quem são? Mostra pra quem tá em casa quem são os nossos companheiros, é. Os apresentadores da família Tambaú. Você vai conhecer aí, ó, cada um deles. Coisa linda! Dando tchauzinho pra todo mundo. Vai conhecer cada um deles, que estão chegando na casa agora, né? Além de ficar aí por dentro de tudo que vai acontecer nos novos programas, hein? Vai se divertir bastante. Brincadeiras aqui no palco do nosso Tambaú é show. Gente, que coisa boa, né? Mas antes, antes, vamos começar com música, né? Porque olha só quem tá com a gente. Sabe o que é esse povo lindo aqui? Mastruz com leite. Gente, que prazer tê-los aqui. Boa tarde pra todo mundo. Eu disse, ó, essa banda tem seis cantores. Não tem nenhuma galega. Deixa eu entrar? Pode já. Seja bem-vinda. Não tem tudo nada, minha filha. Nem no banheiro. Um alto astral desse aí, viu? Você é convite pra todo mundo. Minha gente. Não me comprometam, por favor. Vamos lá. Vamos dar boa tarde pra quem tá em casa. Vocês estão aqui no final de semana. Vamos cantar mais tarde. Chegaram mais cedinho pra aqui trazer de presente pra quem tá em casa. Vocês, né? Todo mundo tem história com Mastruz, não tem? Com certeza.